Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tá tudo certinho? Sim, vamos tocar num assunto que é maneiro assim pra gente falar que é a ameaça que o Renato Kaiser está sofrendo no ataque do Atlético. Na real ninguém tá ameaçando ele, ninguém tá ligando e falando Renato Kaiser se você não fizer gol eu vou, sei lá, fazer o que. A ameaça é que tem gente pedindo passagem e se o Kaiser começa a temporada como um dos jogadores que pareciam ser titulares intocáveis e eu ainda acredito que pra mim ele deva ser o titular da posição, querendo ou não, você tem o Matheus Babi que é a maior contratação da história do clube. 12 milhas foram depositadas pra gente contar com o Matheus Babi então isso não deixa de ser um fator muito relevante apesar de não poder ser um fator preponderante não é um fator mais importante, mas é um fator importante. E tem o Vitinho que cada vez se destaca mais como finalizador e a gente para e pensa e fala o seguinte cara, esse cara não pode ficar longe do gol. Quanto mais perto do gol o Vitinho ficar mais perigo ele leva pro time adversário. Então no final das contas eu vejo hoje algumas posições tendo disputas por exemplo, o segundo volante. Pode ser Cittadini, pode ser Christian, pode ser Eric mas o jogador que está realmente ameaçado na equipe é o Renato Kaiser e a gente vai discutir se é merecido, se não é merecido, se é titular absoluto se merece mais credibilidade ou não. Seguinte, Renato Kaiser é um jogador que ele é muito importante pro Atlético e ele chegou num momento que o Atlético precisava muito dele até a página 2 porque quando você começa o Campeonato Brasileiro depois do Bissoli fazer uma boa primeira fase de Libertadores se a gente for levar em consideração, o Bissoli marcou um gol muito importante na estreia contra o Pearol poderia ter feito outro contra o Jorge Wilstermann enfim, tinha sido artilheiro do Paranaense então era o momento que a gente olhava assim e falava cara, beleza, o Bissoli é um jogador que pode dar conta do recado é um jovem que pode dar conta do recado só que, desde a final do Paranaense quando ele enfrentou uma zaga mais física a gente já ligou o sinal de alerta será que ele vai dar conta atuando no Campeonato Brasileiro? afinal, já era a primeira temporada do Bissoli como titular e como jogador importante numa equipe relevante, sabe? então todo mundo ficou assim, meio, caralho será que vai dar conta? o campeonato começou, o Atlético meteu duas vitórias dos dois primeiros jogos depois começou uma sequência de derrota assim, acachapante tanto com o Dorival, depois teve uma sequência de vitórias aí começou a perder com o Eduardo só que no entendimento da torcida, precisava-se de um atacante precisava-se de um atacante porque o time perdeu o Marco Ruben não podia perder um dos maiores atacantes do continente repor com o garoto porque não podia, a gente precisa ir no mercado, trazer um nome o Renato Kaiser era um cara que vinha fazendo um bom começo de ano pelo Atlético Goianiense marcando gols importantes contra times relevantes tanto na Copa do Brasil tanto no inicinho ali no Campeonato Brasileiro já tinha sido o artilheiro do Goianão, se eu não me engano então, Renato Kaiser, o Atlético até pagou uma grana que eu acho caro ali média de 5 milhões pra contar com o Renato Kaiser que era um jogador assim, que já tinha rodado em vários clubes e nunca despontou maravilhosamente bem nem Vasco, nem Cruzeiro no Atlético Goianiense vivia a sua melhor fase a questão é Renato Kaiser veio o Paulo André ali no momento de quase urgência preciso contratar, o time não vai dar conta preciso contratar, preciso contratar saiu contratando um monte de gente entre esse monte de gente chegou o Renato Kaiser e o Renato Kaiser foi uma peça importante pelo seguinte fator ele conseguiu dar uma resposta imediata a gente vai trazer muitos jogadores ainda pro elenco do Atlético o que não vai acontecer é faltar reforço pro Atlético ainda mais num momento de estabilidade financeira mas a gente tá vendo até aí com o Babi é difícil demais você chegar e dar uma resposta porque precisa se adaptar Curitiba a uma cidade fria existem vários fatores existem vários fatores se adaptar o estilo de jogo se adaptar a cidade se adaptar o grupo se adaptar a mil maneiras e ainda mais que a torcida do Atlético tem uma particularidade que ela leva a camisa 9 muito a sério ela leva a camisa 9 como algo assim realmente especial pelos camisas 9 que já passaram pelo clube recentemente Rubem Pablo Ederson Washington sabe pode botar o Denis Marques nessa lista então é é uma posição assim que existe naturalmente uma pressão muito considerável da torcida pro cara que chegar realmente dar uma resposta daqui a pouco se o Babi não fizer o primeiro gol e olha que eu acho que o Babi tá tendo boas atuações fora da área segurando bola recebendo sabe acho que é um jogador que vem sendo importante quando vem atuando a questão é a torcida quer ver gol e conta como centroavante como a maior fonte de gols então no final das contas cara o Renato Kaiser chega nesse contexto chega dando uma resposta vira um jogador muito importante na arrancada do Atlético no Campeonato Brasileiro fazendo em vários momentos gols que acabaram resultando em vitória foi gol contra o Flamengo que resultou vitória gol contra o Baragantino gol contra o Goiás gol contra o Fortaleza se alguém quiser me ajudar lembrando aí pode me ajudar lembrando aí os gols que o Kaiser fez ano passado só deixar aqui nos comentários então foi um jogador que teve esse mérito e precisa ser exaltado com isso e a gente ficou com aquela sensação então tranquilo acho que é um jogador aí que vai dar conta para as próximas temporadas tranquilamente já teve algumas especulações do futebol europeu realmente o futebol português veio atrás do Kaiser alguns jornais italianos falaram do futebol ucraniano atrás do Kaiser então é um jogador que gera interesse de outros mercados outros lugares mas no final das contas por que ele vem perdendo essa moral? porque é um jogador que no final das contas passou por um jejum na reta final do campeonato passado em alguns momentos chegou até a ficar no banco de reserva e se eu não me engano o jogo contra a dupla Grenal entrou o Jadson e não o Kaiser se teve outro jogo eu não lembro mas não deixou de ser importante participou de gol contra o Corinthians participou de gol contra o Sport vinha sendo uma peça bem relevante mas não marcando os tantos gols chegou um momento ali quando realmente o Atlético saiu da zona de baixo e foi para a zona de cima que era emicão, Cadu e Kaiser com participação em gol em todo o jogo eu acho que talvez esse sarrafo tenha levado muita expectativa pelo desempenho do Kaiser então acho que é um jogador assim que já deu uma resposta já mostrou que pode ser útil mas pensando na atual conjuntura agora a gente já falou de toda a trajetória dele aqui mas pensando na atual conjuntura vale realmente tirar o Kaiser do time? o Autuori, o Antônio e o próprio Renato já falaram que pedem para o Kaiser mais movimentação pedem para ele sair mais da área pedem para ele abrir esse espaço tirar o zagueiro de uma zona de conforto tendo que acompanhar o Kaiser então realmente vai diminuir a média de gols dele partindo do ponto que ele não está ali só para finalizar em vários momentos o Kaiser só deu um toque na bola para finalizar o time todo construiu o Kaiser foi lá meteu a bola para dentro a questão é agora ele faz parte também desse processo de construção eu acho legal acho que o atacante não precisa se resumir só ao fazer gol o atacante pode chegar e ajudar nessa construção pode ser um jogador relevante em outros momentos do jogo então partindo desse pressuposto partindo desse momento eu vejo o Kaiser se mutando não aquele jogador de um toque só e eu fico pensando assim o nosso treinador precisa repensar a funcionalidade do Kaiser como um atacante realmente mais de área um finalizador um jogador de último toque ou por exemplo um Vitinho que é um cara de mais movimentação um ponto de origem pode fazer essa função de mais movimentação já que é um grande finalizador também mas fazer melhor essa função de mais finalização porque na hora de botar a bolinha dentro da rede o Kaiser vem pecando contra o Metropolitanos ele poderia ter feito dois gols no primeiro tempo que deixaria o resultado muito mais tranquilo então no final das contas eu acho que ele começa a vir algumas concorrências concorrências que ele nem esperava aparecerem e começa a virar um alvo fácil da torcida porque no contexto geral no futebol quando o atacante não faz gol ele toma porrada mas o Kaiser vem ajudando de outras maneiras a questão é a maneira que ele vem ajudando seus concorrentes eles também podem ajudar então ele precisa dar uma resposta imediata no que ele realmente precisa fazer que é gol pra primeiro acalmar essa pressão acalmar esse pedido de cara vamos lá a gente precisa tirar o Kaiser precisa tirar o Kaiser o Cittadini é outro Cittadini vem ajudando de uma maneira diferente do que foi em 2019 onde ele realmente atingiu o ápice na carreira e já tem torcedor tira o Cittadini tira o Cittadini é assim que as coisas funcionam rapaziada existem funcionalidades diferentes pra determinados jogadores se eu tiraria o Kaiser do time titular não não tiraria nesse primeiro momento ainda não mas eu testaria outras situações por exemplo Kaiser não fez gol no primeiro tempo contra o Belgar taca o Babi lá taca o Vitinho lá vai testando o Atlético tá nesse processo de mutação a gente fez vídeo mais cedo falando foi vídeo ontem no caso falando como o Atlético não vem repetindo a escalação mudança em várias posições meio ataque defesa e o Kaiser continua ali sendo titular em todos os momentos testa vai que os outros mostram que realmente não podem fazer essa função ou os outros mostram que realmente estão na frente do Kaiser um elenco não é imutável e mesmo se o Kaiser for pro banco de reservas ele não vai deixar de ser uma peça importante imagina Atlético e Del Valle na Libertadores entrou o Renato Kaiser no segundo tempo Renato Kaiser e Iago são boas opções o Atlético não precisa se resumir em time titular e time reserva óbvio que é bom você ter uma definição de quem são seus titulares mas os reservas em algum momento vão ter importância tão grande quanto então o Vitinho vem crescendo vem se tornando o finalizador que vem salvando o clube eu acho que um crescimento muito também é baseado na necessidade do que o clube vem precisando e o clube vem precisando de gols e o Vitinho vem suprindo essa necessidade tem questão do barbio natural então Kaiser que avisa amigo abre o olho que tem gente querendo o seu lugar valeu? tamo junto a mais